Olá pessoal, tudo bem? Refazendo este vídeo pela segunda vez, meninas! Vamos ver se agora dá certo. Vou compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz no Walmart, no Super e uma ampliação de uma foto que nós fizemos para colocar no nosso quarto, ok? Então, meninas, não sai daí, vem ver! Vamos começar mostrando uma comprinha feita no Super History, meninas. Hoje estava lá uma promoção deste chocolate suíço, uma barra de 400 gramas por R$ 1,47, e compramos três barras, porque são bem grossas, meninas, tem chocolate aqui, para muito tempo, ok? Três barras de 400 gramas, é com mel e alma, é delicioso esse chocolate, e uma gordice, como diz a mimica. Comprei também lá, esses saquinhos, vocês já viram, eu já mostrei uma vez esses saquinhos, é tipo umas bolinhas de fruta, eu adoro ver que elas estão me segurando alguma coisa, foi R$ 0,47 cada uma, o valor real dela era R$ 1,47, estava com desconto de R$ 1,00, comprei três pacotinhos. Pronto, essas foram as comprinhas do Super. Depois fui no Walmart, comprei mais um saquinho de guloseimas, dessa de cherries, cerejas, comprei um xampu, nunca usei este xampu, é com cafeína, é um xampu revitalizante, é com esse celaplex, celuplex, celuplex, é um extrato de plantas, muito cheiroso, para fortalecer o cabelo, e vou experimentar, ok? Foi R$ 4,97, não, minto, foi R$ 5,97, R$ 4,97 foi este esmalte da Sally Hansen, essa cor linda, é uma secagem extremamente rápida, adoro, e muito bom, e comprei também duas esponjinhas, que eu adoro, faço a base com esponjinha, foi R$ 2,47, depois passei no dólar, comprei esta bolsinha, para maquiagem, para, que às vezes eu coloco minhas coisas, de celular, o que for, caneta, óculos, solta dentro da bolsa, e é uma loucura na hora que eu quero procurar as coisas, e vou colocar aqui dentro desta bolsinha, pronto, de comprinhas, foram estas, e agora vou mostrar a foto, que nós resolvemos ampliar, para colocarmos a ampliação, nesta casa, e fapos, aqui, olha, e fomos, aqui ó, e fomos, aqui, olha, e fomos, aqui ó, e fomos, aqui ó, e fomos, aqui ó, e fomos, aqui nesta causa do nosso casamento, que gostamos muito, e mandamos fazer uma ampliação, Agora vamos atrás da moldura Gostamos muito desta foto Olha a Maria Cristina em 2008 Já estou mais velha, meninas Mas vai ficar muito bonito agora Vamos atrás de uma moldura grande Foi, se eu não me engano, 40 dólares 40 e alguma coisa Esta ampliação Pronto, meninas Estas foram as comprinhas de Maria Cristina E mais esta ampliação da foto Que gostei muito de compartilhar com vocês Se vocês gostaram do vídeo Por favor, não esquece de clicar no gostei De comentar, de compartilhar De perguntar, de dar sugestões A Maria Cristina vai adorar Ok? Um beijo grande para todos vocês Fiquem com Deus e bye bye Ah, eu queria mandar um beijo especial Para a Francely Nicolau Beijos, querida Francely Bye 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 bye